Oi fofinhas, tirando a máscara rapidíssimo porque eu não posso ficar sem máscara aqui Já tô no aeroporto, então eu vou colocar a máscara de volta Estamos no aeroporto, a gente já chegou aqui A gente tá esperando pra embarcar e eu vou começar o primeiro vlog da viagem dessas férias pra vocês Não sei quantos vlogs terão, não sei como vai ser, se eu vou juntar vários dias, provavelmente sim Não sei como tá o áudio também, que eu tô gravando com o celular Mas eu quero gravar tudo que eu consegui pra vocês, pra vocês acompanharem essa viagem Que eu tenho certeza que vai ser muito especial, muito gostosa E já começo dando uma dica pra vocês Fazendo propaganda gratuita pro mozão A gente entrou na sala VIP A gente tá na sala VIP, a gente comeu aqui, tomou café da manhã Daí a gente vai esperar aqui até dar a hora do voo, bem mais confortável Cadeirinha, tem banheiro, limpinho, comida, bebida, tudo que vocês imaginarem Com o cartão da XP Então se você tiver uma conta na XP Eu acho que tem um mínimo que você precisa ter investido lá Mas eu sei que não é um mínimo muito alto, tá? Você consegue pedir seu cartão e ele te dá direito a acesso a salas VIP no mundo inteiro Então isso é muito bom pra esperar voo E a gente tá aqui E aí eu vou mostrando pra vocês, daqui a pouco a gente embarca Tô com o meu aerolook já Com um puta spoiler O pessoal lá do Instagram não sabe ainda pra onde a gente tá indo Mas já tem um spoiler aqui E estamos chegando na Califórnia Eu ainda tô meio inchadinha, gente, do preenchimento Tô com duas picadinhas aqui, tá vendo? Quando eu coloco batom, não aparece Mas com a boca sem batom aparece Eu devia ter feito antes, né? Do que só uma semana antes da viagem Mas tudo bem, eu sempre erro nesse negócio, sempre E aí quando eu chegar lá, eu quero comprar outra câmera de vlog Que é a minha G7, que é a que eu gravo sempre, que é a velha Por isso que eu tô gravando com o iPhone Não tô levando câmera, porque quando eu chegar lá Eu quero comprar câmera de vlog E aí eu filme tudo pra vocês Bom dia, minha gente Hoje, né, já é o dia seguinte Não filmei mais pra vocês desde, eu acho que desde o avião Porque foi uma correria A gente fez conexão no México E pela imigração Você tem que pegar a sua mala Você tem que despachar a mala de novo Então assim, a gente só tinha uma hora e meia de conexão Foi uma correria, mas deu certo Daí a gente já embarcou pra cá E aí do México pra cá Foram quatro horas e meia, mais ou menos A gente chegou umas dez e pouca da noite aqui Aí até pegar a mala também Passar pela imigração de novo Chegar no hotel já era minha noite e meia A gente tomou banho e caputou Agora já são quase sete e meia da manhã Porque eu acho que a gente ainda tá meio no fuso do Brasil Que são quatro horas a mais do que aqui Então a gente já estaria acordada há muito tempo no Brasil Então o selo já tá acordado há muito tempo Eu acordei há muito tempo E a gente tá aqui na cama Depois eu mostro o hotel pra vocês Porque tá escuro lá fora ainda É inverno aqui? Não, é primavera, né? Acho que tá começando a primavera Enfim, tá escuro lá fora ainda Deixa eu ver se consigo mostrar Tá vendo que não tá entrando muito sol pela janela Depois eu mostro o hotel pra vocês Gente, gostou bastante Bem bonitinho o quarto E tem café da manhã A gente vai descer daqui a pouco pra tomar café da manhã Mas antes disso Vou me arrumar pra gravar Se arrume comigo pra vocês Lá pro tic-tac Pro tic-toc Então me sigam por lá Pra vocês verem se arrumem comigo todos os dias E vou continuar gravando esse vídeo aqui pra vocês A gente tá esperando Pra ver como vai estar o tempo hoje Porque aqui em São Francisco É muito famoso pela neblina E pra você ir pra Golden Gate Por exemplo Se você vai num dia que tá com muita neblina Você não vê nada Então a gente tá meio sem saber o que a gente vai fazer hoje Entre os dois dias de roteiro que a gente planejou Porque se abrir o sol A gente simplesmente vai pra Golden Gate E deixa pro outro dia Pra fazer as outras coisas Agora se não abrir sol A gente deixa pra amanhã O que mais que eu queria passar de informação? A gente vai passar agora Depois de tomar café da manhã Pra comprar o chip do celular no All Greens Eu quero comprar um iPhone novo também Só que a Apple só abre às 10 da manhã Então a gente vai esperar pra vir depois pra cá E eu vou mostrando tudo pra vocês Agora eu vou me arrumar Escovar esses dentes Nem escovar os dentes pra falar aqui com vocês Tá, meu anjo? E é isso Fala aí, lindo, onde a gente tá? Fala aí onde a gente tá Que eu tô te filmando São Francisco Não Não, linda Eu não sou o cara das câmeras Você sabe É sim É que eu tô filmando A gente acabou de sair daqui, ó A gente veio comprar nosso cartão De... Cartão celular E daí agora a gente vai pegar o cable car A gente comprou esses peças aqui, ó Que a gente vai poder usar durante 3 dias E você pode usar pra todos os transportes E a gente vai pegar agora o cable car Que parece um bandinho Vamos subindo até chegar na Lombard Street Depois a gente começa a descer E vamos esperar e rezar pra ver se o tempo abre Pra gente ir na Golden Gate hoje Senão a gente vai ter que ir amanhã Mas ó, o tempo tá assim Aqui é bem pertinho do nosso hotel E é isso Vamos embora Oi gente O azar do casal A gente pegou o bondinho lá Que eu mostrei pra vocês Andamos, sei lá 5 corteirões E a mulher avisou pra gente Que tinha o bondinho da frente Lá O carro da frente E tinha pifado E aí quando o da frente pifa Os de trás não conseguem andar E daí a gente ia ficar uma hora parado lá E agora a gente tá Indo a pé Até a Lombard Street Que é aquela ruazinha toda torta Famosa daqui Só que São Francisco é isso Gente, é morro Só tem morro É que a gente acaba de subir um morro assim Terrível E agora a gente tá na parte boa Que é a descida Chegamos Finalmente Depois de muito andar E é assim, gente É uma descidinha Uma lareirinha Lareirinha? Ladeirinha? E a gente tava pesquisando Ela foi construída Pra diminuir a Inclinação Dessa Ladeira E permitir o tráfego de carro, né? Só que daí o carro tem que descer Bem devagarzinho também A gente acabou de chegar aqui Na Girardelli Eu não sei exatamente como fala, gente Mas é uma fábrica de chocolate E tem absolutamente Tudo de chocolate Que vocês imaginarem Então tem essa loja aqui Aí aqui tem uns sundays Uns sorvetes maravilhosos Que eu queria muito tomar de sobremesa Mas agora são 11 horas da manhã ainda E olha Bem lindo aqui Isso aqui tudo é a fábrica, ó Tem como você fazer um passeio lá dentro Celo Fotógrafo em ação Aí aqui tem uma pracinha Tchau! 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 E aí gente, do nada o tempo abriu por aqui, olha esse céu, azulzinho a gente vai aproveitar daqui a pouco pra ir na Golden Gate, porque quando o céu abre assim, corre pra lá, aí a gente parou antes pra comer essa, tomar essa sopa que é super tradicional aqui, que ela vem nesse pão, aí eu pedi a minha de tomate e a do selo de frutos do mar, ele foi só dar um double check com o pessoal da cozinha pra perguntar se realmente não tem nenhum frutos do mar nessa minha sopa de tomate, porque eu fico morrendo de medo. Eu tô tomando uma coquinha e o selo pediu uma cervejinha, muito gostosa inclusive. Afi, gente, olha que coisa mais linda. Chegamos. E o tempo tava super fechado, abriu horrores, não tem uma neninha no céu. Meu Deus, é muito perfeito, lindo do céu, olha isso, que legal, maravilhoso. É muito lindo. Chega mais curtinho. Gente, eu simplesmente esqueci de gravar ontem, a gente foi na Golden Gate, que eu mostrei pra vocês, e depois a gente ficou o dia inteiro com um casal de brasileiros que a gente conheceu lá. E a gente andou pela ponte, depois a gente jantou de noite, só que eu esqueci completamente, já tava exausta, a gente andou 17km ontem. Então por isso me sigam no Instagram, porque por lá eu consigo mostrar tudo, porque é mais rápido. Estamos no nosso segundo dia de São Francisco então, a gente veio aqui num lugar que chama Honey Honey, que é uma cafeteria, e a gente vai comer um cafezinho, tomou um café da manhã bem, entre aspas, tradicional americano. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E a comida chegou, meu povo, o Celo já tá comendo, tadinho que ele não é obrigado a nada a ficar gravando pra mil lugares diferentes que nem eu. E a gente pediu dois ovos benedictos e uma panqueca pra dividir. Tá bom, lindo. A gente chegou agora no Fairy Building, que é esse lugar que eu falei pro Marcelo, que parece um mercadão municipal. Mas é bem lindo, tá vendo? Aqui dentro tem um monte dessas lojinhas de produtores locais, então essa aqui por exemplo é tudo de cogumelo, aí tem de vinho, enfim, a gente veio almoçar aqui. E é bem lindo, aí tem pra esse lado, tem pro lado de lá, é bem grandão. O Celo tá aqui, e hoje de manhã eu já não tava conseguindo falar, gente, meu cano tinha carisma, tinha tanta dor que eu tava sentindo na perna. Também o remédio tô melhor, daí voltei a gravar vlog, porque assim, tava impossível. Alguns locais aqui, ali gente, você fique de máscara, aqui dentro eles pedem pra ficar de máscara. E nos transportes públicos também, então o metrô, o trenzinho que a gente pegou, o ônibus, todos esses locais tem que ficar de máscara. E aqui dentro também. Mas eu tava falando que hoje cedo, gente, tava com tanta dor. Cês não tem noção. Eu acho que eu exagerei ontem na caminhada, gente, andou 17km ontem. Eu tava sentindo que eu tava exagerando. Eu não sei se eu despendi algum negócio aqui, ou se é só uma dor muscular mesmo, mas tava uma coisa que tava com vontade de chorar. Eu não tava conseguindo gravar story, não tava conseguindo gravar vlog. Aí a gente passou no mercado e comprou tipo salompas, e eu coloquei na perna. E tomei remédio pra dor também, tomei door flex. E aí agora eu tô conseguindo andar, porque antes eu não tava nem conseguindo andar. Mas é isso, agora eu não parava pra comer, porque a dor melhorou e daí a fome surgiu. Vamos ver onde a gente vai almoçar. Paradinha com essa vista. Gente, olha isso. O dia hoje tá bem lindo também, igual ontem. E o Celo tá comendo ostra aqui, já foram duas. A gente pediu duas cervejinhas. Ai meu Deus, duas cervejinhas. Ele pediu ostra, obviamente eu não posso comer, então eu fico olhando. Nem sei se eu tenho muita vontade de comer esse negócio também, parece meio melequento. Não sei, não me agrada muito. Eu pedi tipo uma costela, porque é a única coisa que dava pra eu comer. Porque o restaurante é de frutos do mar, né, obviamente. Vai, linda, deixa eu filmar você comendo. Parece um negócio meio melequento, não me agrada muito isso aí não. Mas tá bom? É fresquíssimo. Então vamos fazer cheiros aqui. Minha opção de prato chegou. E a costela com barroça frita. A vida da pessoa que é alérgica a frutos do mar e tá numa cidade... Como fala? Litorânea? Costeira? Costeira. É o que a gente vai comer, mas tá uma delícia, a batatinha. A costela não sei mais ainda, mas eu comi a batatinha. Hoje é dia de tour gastronômico. A gente saiu lá do bar e agora a gente tá aqui no Cheesecake Factory, que é em cima da Macy's, no último andar. Olha que lindo. E aí a gente pediu dois cheesecakes e viemos comer a sobremesa aqui. Olha o céu de hoje. E essa é a vista. Gente, eu nunca tinha comido Cheesecake. Todo mundo olhando, mas não tem problema, ninguém tem que entender nada que eu tô falando mesmo. E tá uma delícia. Eu pedi de doce de leite e o Celo pediu de tiramisu. Tá muito gostoso. Isso aqui é dispensável. Chantilly. Nossa, ele ainda é muito bom. Nossa. A gente devia ter pedido pelo menos uma da original, né? Nossa. Bom, minha gente, voltamos pro hotel. Lavei meu cabelinho, já tô de pijama. Os planos de hoje eram a gente ia voltar pro hotel, arrumar as coisas, porque amanhã a gente tem que acordar bem cedinho pra ir pro aeroporto buscar o carro que a gente alugou. Que aí amanhã, sim, começa a nossa road trip, né? Mas a gente ia pra um barzinho agora de noite, tomar uns drinks e tal. Só que eu falei pro Celo que eu achava melhor a gente ficar pra não ficar forçando muito minha perna, sabe? Porque eu ainda tô com dor e amanhã eu quero tá melhor. Então a gente vai ficar mais de boinha no quarto hoje, arrumando as malas, organizando as coisas. Se a gente sentir fome mais tarde, a gente pede alguma coisa. Agora eu vou hidratar meu rosto, que por mais que eu esteja usando protetor solar todo dia e maquiagem, olha isso. Minha pele tá tipo queimada e tá toda ressecada. Então eu sempre uso o hidratante reparador quando minha pele tá assim. O Celo tá passando, inclusive, também, porque a pele dele também tá ressecada. E eu vou secar o cabelo agora. Vou usar o secador aqui do hotel, gente. Que é um negocinho minúsculo. Não sei nem se vai funcionar. Mas vou terminar esse vlog por aqui, que eu acho que eu vou filmar pra vocês de dois em dois dias. Ou de três em três dias, não sei ainda. Mas amanhã começa o nosso road trip e eu quero começar um vlog amanhã pra vocês. Mostrando o carro que a gente alugou e a gente saindo daqui. Mostrar nosso próximo destino e tudo mais. Então continuei aqui nesse vlog. Desculpa, gente, esse vlog não tá super ultra mega completo e cheio de ceninhas maravilhosas. Porque eu tô só querendo compartilhar esse momento com vocês. Mas é muito lugar pra filmar, é stories pra fazer, foto no feed pra tirar tiktok, vlog. É muita coisa. E aí não dá pra ficar fazendo toda uma coisa emperequetada. Mas eu tô tentando ao máximo compartilhar tudo com vocês. Então eu espero que vocês estejam gostando. E até o próximo vlog. Beijo. E aí